Velha, eu estou prestes a completar meus 31 aninhos flor da idade, né? E embora eu tenha crises existenciais todos os anos, desde que eu fiz 30 anos, eu me sinto cada vez melhor, eu acho que eu estou cada vez na melhor fase da minha vida na medida que eu vou envelhecendo. Por exemplo, a Letícia Secato dos trinta anos é muito mais feliz que a Letícia Secato dos vinte, por vários fatores, fator emocional, maturidade, fator financeiro. Então, eu sinto que na medida que a gente envelhece mais feliz, a gente fica. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Me conta aqui nos comentários quantos anos você tem e se você se sente cada vez mais feliz. Então, envelhecer não é um problema. Na verdade, envelhecer é uma dádiva, porque na medida que a gente envelhece, a gente se sente mais nós mesmas. Eu sinto que eu me sinto cada vez mais eu e todos os anos eu digo, eu estou na minha melhor fase. Então, envelhecer está longe de ser um problema. Se envelhecer está longe de ser um problema, por que que eu venho resolver um problema de envelhecimento nesse vídeo? A verdade é que esse vídeo não é sobre idade, é sobre aparência, que muitas das vezes o que você aparenta nem mesmo tem a ver com a sua idade, entende? Então, o foco do vídeo é a aparência, o rejuvenescer da aparência sem toda essa pressão louca de estética. Não é o foco aqui. É o que você apresenta para o mundo, quantos anos você parece ter pro mundo. E isso é bem interessante de se conversar e complexo, porque impacta todos os dias na sua vida. Acredite! O que acontece é muito simples e muito comum. Na medida que o tempo vai passando e a rotina vai mudando, e aí temos um fato que é, assim, verídico aqui, que é quanto mais velho você fica, mais responsabilidade você tem, mais rotina exaustiva você tem. Concorda comigo? Ou é só aqui? Se você concorda, já deixa o like. Como a gente vai ficando com cada vez menos tempo e cada vez com mais responsabilidade, a nossa aparência vai seguindo esse fluxo louco. Se cada vez eu tenho menos tempo e mais responsabilidade, cada vez menos eu me olho no espelho e cada vez mais eu acabo passando uma ideia de seriedade, porque eu tenho mais responsabilidade, né? Eu tô mais velha, minha vida é mais séria. As fases que eu vivo são fases diferentes, inclusive maternidade, mulheres que passam por isso. Comenta aqui se não dá uma bugada no estilo. Acaba que chega um momento que você se olha no espelho e você não se reconhece mais. É o famoso, quem eu sou, né? Eu me olho ou não me reconheço? Que imagem eu tô passando? O que será que as pessoas pensam de mim? Será que elas acham que eu tenho muito mais cara de mais velha do que eu realmente sou? Quantas vezes você conheceu uma pessoa e julgou pela aparência dela que ela teria, sei lá, uns cinquenta anos ou mais e quando ela começou a conversar com você, ela falou que tem trinta, trinta e seis, você fica, nossa! Tipo assim, ela aparentava ser muito mais velha. Não tem a ver com carga emocional, não tem a ver com o assunto, mas sim com a aparência. Então é uma pergunta assim que eu me pergunto e te pergunto também. Quantos anos você tem e quantos anos você acha que as pessoas te dão? Será que você aparenta ser muito mais velha do que você realmente é pelo simples fato de ter se perdido na sua rotina exaustiva e nas fases da sua vida? Se a resposta é sim, fica muito tranquila. Primeiro porque a gente vai resolver, segundo porque é a coisa mais normal do mundo. Eu tenho certeza que se você ainda não passou por isso em algum momento, você vai passar bem perto, porque é muito comum. Então é pra isso que eu sentei aqui na cama, pra conversar com você sobre isso e tentar rejuvenescer a sua aparência com truques simples, mas que passam despercebidos. O primeiro passo pra você levar em consideração que certamente vai te rejuvenescer é o seu corte de cabelo e a hidratação do seu cabelo. Amiga, isso aqui tem uma importância absurda. Eu tenho vídeos aqui no canal só sobre cabelos e etc, mas se vocês quiserem eu trago um novo, é só deixar aqui. O corte de cabelo diz muito sobre quem você é e muitas das vezes as mulheres aparentam ser mais velhas por conta do corte. E não só o corte, mas também a hidratação. Você já viu aquela mulher que ela tá com o cabelo muito seco, desidratado, parece que ela tá o tempo inteiro na correria e cansada? Você pode passar o dia inteiro dormindo. Se você sair na rua com o cabelo todo doido, as pessoas vão achar que você tá cansada, estressada, então o cabelo faz muita diferença. E pras minhas seguidoras, né, 50 a mais, 60 a mais, a importância de ter um profissional que te dá um direcionamento de qual corte vai te rejuvenescer ou não, é muito importante. Não cabe a Letícia Secato, tá? Eu te mostro o caminho, a técnica, só pessoas que têm a técnica. E a gente tá passando por um momento, assim, que tem tanta gente formado na área de imagem mesmo, pessoal, assim, colorimetria, corte de cabelo e etc, e aí acontece o que acontece em todas as profissões. Você vai encontrar profissionais que são muito bons, mas também profissionais que são muito ruins. Então, tem chegado muito essa coisa, né, de ah, eu fiz minha colorimetria, minha análise de imagem e eu tô com a paleta X, mas eu me identifico mais com a Y, eu tenho que cortar o cabelo assim, etc, e as pessoas estão errando muito e estão pecando muito nessa hora. Então, escolha um profissional que, de fato, você entenda que já tem ali um know-how de confiança pra que você faça essa análise pessoal com esse profissional, porque, olha... Oi, minha filha, engasgou? Vocês ouviram? Porque o que tem de gente, assim, fazendo cagada nas pessoas, com a ideia de que você vai parecer melhor, não tá escrito. Então, dê uma atençãozinha pro seu cabelo, tira um tempinho pra entender como é que funciona, se olha no espelho, vê como você acha que você passa a imagem hoje, o cabelo faz muita diferença. E ainda que as pessoas digam que você deve fazer X ou Y, siga também o seu intuito, o seu coração e como você se sente maravilhosa. Eu já ouvi muitas vezes, por exemplo, que eu combino muito mais com o cabelo curto do que com o cabelo longo, mas eu amo cabelo longo, às vezes eu tô com o cabelão na cintura, né, eu uso mega hair, e as pessoas falam, ah, eu não gosto quando você tá com o cabelão, mas eu me amo, assim, então é isso que importa, independente do que as pessoas gostem. Agora eu tô na fase do cabelo médio, e eu tô achando, assim, que eu tô na minha melhor fase do cabelo, e ainda assim eu escuto as pessoas falando, ah, você devia fazer um curtinho, ou você devia estar com ele na cintura. Não, nesse momento eu me sinto feliz, assim, é a imagem que eu quero passar, e aí o autoconhecimento entra muito nessas horas, mas isso é assunto pra outro vídeo. O passo número dois é o excesso de formalidade nos seus looks. Sabe quando a gente tá tão acostumada a passar uma imagem séria, que a gente não consegue sair disso, eu tenho uma dificuldade enorme, porque, assim, eu amo me vestir como girlboss, o meu trabalho pede isso, né, eu sou influenciadora digital, inclusive me segue aqui no canal, se você não segue, né, amiga? Eu falo de moda, empoderamento feminino, beleza, e aí, assim, eu tenho um arquétimo que é girlboss descolada, então eu gosto de usar sempre um terninho, um terninho colorido, um terninho estampado fun, um estilo criativo, misturado com uma formalidade, um clássico e etc. Tem um vídeo aqui no canal só sobre os estilos, e é muito legal assistir pra você entender por onde você percorre e conseguir construir os seus looks. Mas quando a gente se encontra no look, assim, ainda assim, é difícil sair do padrão trabalho. O que que eu tô querendo dizer? Às vezes eu tenho dificuldade em escolher o meu look pra sair, tipo, pra lazer, porque eu sou tão acostumada a carregar um arquétipo de girlboss que quando eu vejo, eu já tô colocando um terninho. E aí parece que eu tô sempre com roupa de trabalho, sabe? Às vezes isso pode acontecer na sua vida também. Você tá sempre vestida de mãe, você tá sempre vestida da sua profissão e você esquece de tirar um pouco essa formalidade dos seus looks. Então é um ponto de atenção pra que você tire a formalidade, não só no seu trabalho também, porque tem como tirar um pouco a formalidade, mas, em modo geral, a idade traz muito isso, né? A idade cobra que a gente siga um padrão de seriedade, mas, cara, o padrão de seriedade não tem a ver com a sua idade, sim, com o seu conhecimento e postura. Então você optar por looks que eles sejam menos sérios ainda, que você use o seu linho, a sua alfaiataria, o seu algodão ali, a roupa que você quiser. É bem interessante brincar um pouco com a informalidade. Dentro da formalidade é muito legal, mesmo que você tenha 30, 40, 50, 60, 70 anos. Fica bem interessante e rejuvenesce muito um ponto de cor nos seus looks, um ponto de diversão nos seus looks. Vai, assim, deixar tudo diferente. E o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Você pode se sentir, né? Madura, séria, mas faz um mix das duas coisas. Eu acho que vai ficar muito legal. Aí vamos para o passo número 3, que, assim, é um pecado capital de quem usa óculos de grau. O óculos de grau, olha, eu vou te falar um negócio. Ele pode trazer tanta informação no que você carrega, sabe, no seu estilo, no seu arquétipo. Fique atenta. Se o seu óculos de grau não está te deixando formal demais, porque às vezes você se preocupa com tudo, mas o óculos é aquele lá de 2016, né, Letícia Secada? Meu óculos é antigo, tá? Preciso trocar. Presta atenção no seu óculos, sabe? Eu acho... Olha, gente, eu acho tão legal. Esses dias eu fiz até uma publicidade no Instagram e eu mostrei vários óculos de grau. Vou colocar alguns aqui na tela também, de modo geral, né, independente da marca. Mas você colocar um óculos com uma armação animal print é muito legal. Uma armação colorida. Você ter vários óculos para vários moods é muito legal. Porque a primeira coisa que chega, quando você chega num lugar, né, para quem usa óculos, é, né, pá, o seu óculos. E ali você consegue já dizer qual que é o seu arquétipo. Às vezes você está com um look todo sério, mas um óculos divertido faz toda a diferença. Então dê relevância para essa peça, porque ela vai te rejuvenescer ou te envelhecer. Ninguém quer ficar com cara de velha, né? Inclusive fiz meu Botox ontem, que já dá uma super rejuvenescida. O quarto e importantíssimo passo é investir nos sapatos. E aí, ó, dois tapas na minha cara, porque eu nem ligava para isso. Juro, tem uns dois anos, mais ou menos, que eu tenho entendido a importância dos sapatos. Assim como o óculos, o sapato é um acessório. E ele pode, assim, mudar toda a sua estética. Né, às vezes a gente só coloca aquele sapatinho. Ai, meu sapatinho para trabalhar, quem tem? Aí é um sapato confortável, nude ou preto, né? E aí você está sempre ali com aquele sapatinho de trabalhar. Começa a investir num sapato mais cool, um sapato com mais referência a fashion, né? Vamos falar dos mocassins, que estão super em alta. Você pode comprar um mocassin básico ou você pode comprar um mocassin de poar. As meninas do Instagram vão me zoar com certeza, porque eu amo meu mocassin de poar. E aí eu indico para vocês sempre trazer essa referência fashion mesmo através do sapato. Tem um vídeo aqui no canal só de tendências de sapato 2023. Alguns eu acho usáveis, outros nem tanto assim. Mas é um vídeo legal de assistir e começar a enxergar os sapatos com outro olhar. Eu trago muita informação de sapato e bolsa no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês seguirem. E aí tem cuponzinhos de desconto das melhores marcas do Brasil lá no meu Instagram, que eu disponibilizo sempre que eu trago alguma publicidade de sapato. E aí é legal, porque é uma super oportunidade de você comprar sapatos legais, que vão dar uma outra informação no seu look. Sério, olhe para os sapatos de um jeito diferente. Eu mudei muito isso, não só na estampa, né? No formato, mas também na qualidade, porque eu comprava os baratinho, baratinho, baratinho. Daí a pouco estava tudo descascando, soltando estampa, soltando sola. E eu usava mesmo assim, porque eu comprei e tenho que usar. Agora eu mudei, né? Eu enxergo o valor nas coisas de uma outra forma. Temos uma Letícia, assim, rejuvenescida, porém muito mais madura e conceitual, né? Hoje eu coloco o meu dinheiro, assim, com sabedoria nas coisas. Eu tenho certeza que você está entrando ou já entrou nessa fase há muito tempo. Ainda mais se você está aqui nesse vídeo querendo rejuvenescer. Sua cabeça já é mais madura. E a minha quinta e, teoricamente, última dica, mas eu vou dar mais duas, porque esse bate-papo está muito legal. E eu sei que se eu te der mais duas, você vai deixar um like nesse vídeo para mim. E é muito importante, gente. Sério, não é balela, não é chatice. Se você não deixar o like, o canal não entrega para outras pessoas. E aí eu fico aqui com cara de trouxa. Então, assim, né? O conteúdo é gratuito, o conteúdo é legal. Eu estou entregando valor para vocês. Um, sabe? Um joinha. Às vezes você está assistindo pelo celular, então não consegue dar o joinha porque não logou. Mas é só logar, é o seu endereço de Gmail. É só acessar pelo aplicativo do YouTube mesmo, o aplicativo mesmo, se você não estiver no computador, né? E deixar o seu like. Vai durar, sei lá, três segundos que vão fazer uma diferença imensa no meu trabalho. E assim eu consigo manter os vídeos aqui e trazer um monte de conteúdo legal. Quinta-feira da semana que vem eu estou partindo para as Europa e eu vou trazer um monte de conteúdo. Eu quero olhar para o que as pessoas estão usando e contar tudo para vocês, porque começa lá, né? O burburinho começa lá e depois vem para cá. E a gente sabendo de tudo com antecedência, a gente paga mais barato. E é disso que eu gosto. Então, a quinta dica é tomar cuidado com a estamparia floral. Sabe quando você olha uma estampa e fala assim, nossa, que estampa de véia? É bem isso. Quando a gente usa a estamparia floral em excesso e da forma errada, a gente pode parecer um pouco mais velha assim na aparência. Eu não gosto de estampa, vocês sabem disso. Mas não gosto para mim, não acho que seja uma coisa feia assim. Mas é que para mim, para o meu arquétipo, eu não sou muito do estilo romântico, sabe? Tem um helicóptero passando na minha janela, senhor. Você criar um mixer de estampas vai te ajudar a rejuvenescer os looks. Você trocar o floral pelas listras, pelo poá, um look mais liso e ainda assim com cores, né? Trazer pontos de cores vai ficar muito legal. Muito cuidado com as estampas de florzinha bem pequenininha assim, que pode ser assim, ó, tiro da velhice. Então, minha mãe que fala, minha mãe tem 66 anos, mas ela não aparenta nada. Ela vai viajar comigo, vocês vão acompanhar a tempo real. E ela, tipo assim, sempre fala, ai, não vou usar isso não porque é muita estampa de véia. Eu adoro, eu acho assim, a ironia que eu gosto. O passo número 6 é você apostar em maquiagem mais sóbria, tá? Quando você se maquia num formato muito pesado, você pode ter 20 anos, gente, pode reparar. Sabe aquela make pesadona, aquele pretão nos olhos? Nossa, envelhece muito a pessoa. Se você concorda, comenta aqui. A maquiagem mais sóbria, além de te rejuvenescer, vai te deixar mais elegante, com mais cara de rica. Então, o menos é mais. E o clean é essencial nessas olhos pra te rejuvenescer. Inclusive, eu tenho uma linha de maquiagem, produtos manipulados. Então, sim, são dermocosméticos porque tem ativos. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado porque também, né? Você tem que estar com uma pele muito boa pra rejuvenescer ainda mais. Lá no TikTok, eu ensino a minha make de todos os dias, que ela é bem clean e fica, assim, poderosa. Entra lá também que você vai gostar. E a última dica, o último passo que eu acho que, assim, é o mais importante de todos. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag, fiquei até o final, pra eu saber que você chegou e eu te valorizar. Porque isso faz toda a diferença pra mim. Então, a gente precisa valorizar essa amizade aqui. Comenta, não esquece. Esse é o passo mais importante de todos. Porque, ainda que você faça todos os outros, sem esse, não flui. E o último passo é espírito alegre e uma noite bem dormida. Idade não tem a ver com juventude, mas sim o que você põe na sua cabeça. É o que você acredita que é a sua vida. Se você não tem alegria no espírito, você pode se vestir do que for. Fazer todas as plásticas do mundo. Seguir todas as dicas da Letícia Secato. Não tem jeito, amiga. Porque aquilo que você exala pro mundo de comportamento é o que vai definir quem você é. E uma noite bem dormida faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Principalmente quem passou dos 30. Comenta aqui se quando você perde uma noite, sua vida acaba no dia seguinte. São dois dias pra recuperar um brinde à nossa eterna juventude que tá aqui na nossa cabeça. E a gente sabe muito bem disso. Um beijo. Tchau.